RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exemplo de interseção da função seno com a função cosseno. E, para isso, temos o seguinte aqui. Em quantos pontos os gráficos de y igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ se intersectam de zero até 2π? Ou seja, o ângulo está entre zero e 2π. E, neste caso, inclui o zero e também o 2π. E eu fiz uma tabela aqui que tem alguns valores de θ. E vamos calcular o seno e o cosseno. E vamos utilizar isso e também o círculo unitário para tentar representar graficamente as funções. E, claro, com isso, vamos descobrir em quantos pontos essas funções se intersectam, tá? Vamos lá, então. Para ficar claro, aqui neste círculo unitário, este aqui é o eixo x e este aqui é o eixo y. E, como este y depende de um ângulo, ele está em função de θ. Aqui é o eixo θ, ou seja, o eixo horizontal não é o x, mas sim θ. E, neste gráfico, vamos representar estas duas funções. E, inicialmente, vamos pensar no que acontece quando θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, nós temos este ponto aqui no círculo unitário. E qual é a coordenada dele? É o ponto . Sabendo disso, qual é o cosseno deste ângulo? Ou seja, o cosseno quando θ é igual a zero. O cosseno de θ vai ser a abcissa, que neste caso é 1, e o seno de θ, olhando aqui, vai ser zero. Agora, quando θ é igual a π sobre 2, que é este ponto aqui, que forma este ângulo, qual é a coordenada dele? É o ponto zero em x e 1 em y. Com isso, o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E quanto vale o seno? Sim, vai ser a coordenada do y, que é igual a 1. É esta coordenada aqui. E quando θ vale π? Nós temos este ângulo aqui e estamos neste ponto no círculo unitário. E qual é a coordenada dele? Vai ser menos 1 no x e zero no y. Sabendo disso, o cosseno de π vai ser igual a menos 1. E o seno de π vai ser igual à coordenada y, que é igual a zero. E continuando, aqui nós temos 3π sobre 2, onde percorremos todo este caminho aqui. E qual é a coordenada deste ponto? Vai ser zero no x e menos 1 no y. O cosseno de θ é esta coordenada x aqui. E como θ é igual a 3π sobre 2, neste caso, o cosseno de 3π sobre 2 é igual a zero. E o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. E isso equivale a um ângulo de 2π. Ou seja, uma volta completa e voltamos a este ponto aqui. E com isso, o cosseno e o seno de 2π é igual ao cosseno e o seno de zero graus. Ou seja, o cosseno de 2π é igual a 1 e o seno é igual a zero. E a partir desta tabela, vamos construir os gráficos das funções e ver onde elas se cruzam. Primeiro, vamos pensar no cosseno de θ. Deixe-me marcar aqui. Este aqui é o 1 e este aqui é o menos 1. Note que quando θ é igual a zero, o cosseno é igual a 1. Então, temos este ponto bem aqui. E quando θ é igual a π sobre 2, o cosseno vai ser igual a zero. Ou seja, este ponto aqui, quando θ é igual a π, o cosseno é igual a menos 1, que está bem aqui. Quando θ é igual a 3π, o cosseno é igual a zero. Este ponto aqui. E por fim, quando θ é igual a 2π, o cosseno é igual a 1, que é este ponto aqui novamente. E se construirmos o gráfico da função cosseno, vai ser algo mais ou menos assim, uma curva mais ou menos assim, que passa pelos pontos que marcamos. Este vai ser o gráfico da função y igual a cosseno de θ. Agora, construindo o gráfico da função seno, quando θ é igual a zero, o seno também vai dar zero, correto? Então, marcamos este ponto aqui. Quando θ é igual a π sobre 2, o seno é igual a 1. E quando θ é igual a π, o seno vai ser igual a zero. E quando θ é igual a 3π sobre 2, o seno é igual a menos 1. E colocamos aqui. E por fim, quando θ é igual a 2π, o seno vai ser igual a zero. E marcamos nesta parte do gráfico, sobre o eixo θ. E com isso, o gráfico da função seno vai ser mais ou menos assim. De novo, passando por todos os pontos que marcamos deste jeito. E aí, podemos responder a nossa pergunta. Em quantos pontos os gráficos da função y igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ se interceptam neste intervalo aqui? Ou seja, de zero até π sobre 2, incluindo os extremos. Se olharmos para o gráfico, conseguimos ver dois pontos de interseção. este aqui e este. Isto entre zero e 2π. Se continuarmos o gráfico, claro que vamos ter mais pontos de interseção, né? Mas entre zero e 2π, nós temos somente estes dois pontos de interseção. E agora, vamos tentar descobrir qual é o seno e o cosseno destes pontos. Este primeiro aqui, parece que está no meio do intervalo de zero até π sobre 2. E este aqui, pelo gráfico, parece que está no meio do intervalo entre π e 3π sobre 2. Vamos considerar que, de fato, estão no meio. E podemos utilizar o ciclo trigonométrico para isso. Então, este aqui, parece que é π sobre 4. E se colocarmos ele no ciclo trigonométrico, vai ser este ângulo aqui, que é a mesma coisa que 45 graus. Deixe-me colocar aqui na tabela também π sobre 4. E vamos tentar descobrir qual é este ponto, ou seja, quais são as coordenadas dele. Para isso, eu posso fechar um triângulo retângulo aqui e podemos até ampliar este triângulo. Deixe-me colocar ele aqui um pouco maior. Aqui, nós temos o nosso ângulo reto. Este ângulo aqui, sabemos que é 45 graus. E aí, eu te pergunto, qual é o comprimento da hipotenusa? Como esta medida é o raio do círculo unitário, então a hipotenusa é igual a 1. E quanto vale este ângulo? Também vale 45 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E 90 mais 45 vai dar 135, e vai faltar 45 graus para chegar a 180. E como os ângulos da base deste triângulo são iguais, necessariamente estes lados têm que ser iguais. E podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a medida deles. Isso porque sabemos que eles são iguais. Vamos fazer isso então. Podemos chamar este lado de A, e consequentemente este aqui também vai ser igual a A. E se aplicarmos o Teorema de Pitágoras, vamos ter que A² mais A² vai ser igual a 1², que é igual a 1. E A² mais A² é igual a 2A², e isso é igual a 1. E se dividirmos ambos os membros desta igualdade por 2, vamos ficar com A² igual a 1². E se extrairmos a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, vamos ficar com A², que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1, que é 1 no numerador, e a raiz quadrada de 2 no denominador. E podemos racionalizar isso multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 2, que vai ser igual a 1 vezes a raiz quadrada de 2, que dá a raiz quadrada de 2, sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Portanto, este lado é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, e este aqui também. Sabendo disso, qual é a coordenada deste ponto? Vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é este comprimento aqui na direção positiva do x, e a raiz quadrada de 2 sobre 2 na direção positiva de y, ou seja, na direção vertical. Então, o cosseno de π sobre 4 vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, e o seno também, igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, ou seja, eles são iguais neste ponto aqui, ou seja, igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto a este ponto, que parece que está entre π e 3π sobre 2? Aqui no círculo unitário, o π está aqui, e o 3π sobre 2 aqui, e visualmente, parece que este ângulo aqui é o π mais π sobre 4. E podemos resolver isso multiplicando aqui por 4 e dividindo ao mesmo tempo por 4, que não vai alterar o resultado e vai facilitar a nossa adição. Ou seja, se somarmos isso, vamos ficar com 5π sobre 4, e podemos colocar aqui também. E agora eu te pergunto, qual é o seno e o cosseno deste ângulo? Existem diversas maneiras de pensar nisso. Você pode pensar da seguinte maneira, se este ângulo aqui é 45 graus, este aqui, que é o oposto pelo vértice, também vai ser 45 graus, correto? Fechando o triângulo aqui, e a hipotenusa dele é igual a 1, sabemos que este aqui é um ângulo reto, este aqui é 45 graus, e, consequentemente, este aqui também vai ser, e aí nós temos um triângulo bem semelhante ao outro, na verdade, eles são congruentes, né? Os ângulos são 45 e 90 graus, e, por isso, a hipotenusa vai ser 1, e, com isso, este lado aqui vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2, e este aqui também. É a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Mas, sabendo disso, qual é esta coordenada? Vai ser a coordenada x, que, neste caso, está indo na direção negativa do eixo x, portanto, vai ser menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, ou seja, esta coordenada aqui é menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, e quanto ao valor de y, também está na direção negativa, não é? Está para baixo, e, por isso, também vai ser igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Com isso, o cosseno de 5π sobre 4 vai ser igual a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, e o seno também. Ou seja, neste ponto, temos o mesmo valor para o cosseno e para o seno. Ambos são iguais a menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E eu espero que esta aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau!